A EMATER está presente no município há quase 60 anos. Não existe EMATER em nenhum município de Minas Gerais se não houver um convênio com a prefeitura. Então, essa parceria é de longa data e a prefeitura de Guaxupé sempre acreditou e confiou no trabalho da EMATER. E este programa, qual é o objetivo dele? O principal objetivo do programa Muito Mais Café Guaxupé é elevar a produtividade das lavouras de café com consequente diminuição dos custos de produção. O que paga a conta, não só na cafeicultura, mas em qualquer outro cultivo, o que paga a conta é a produtividade. E quem estiver inscrito neste programa, quais os benefícios que terão? O agricultor, o cafeicultor que tiver interesse em participar, ele vai receber o acompanhamento exclusivo da EMATER, onde ele será orientado com relação a técnicas, técnicas inovadoras, manejo da sua lavoura, para fins de diminuição do custo e aumento da produtividade. Só para exemplificar, a produtividade é medida por unidade diária, ou seja, quantas sacas de café, nesse caso, nós vamos alcançar por hectare. Um hectare são 10 mil metros quadrados. Então, a produtividade média hoje das lavouras brasileiras está em torno de 25 sacas por hectare, mas isso pode ser elevado a 40 sacas ou mais, entendeu? E podem estar inscritos somente agricultores de Guaxupé ou da região também? Essa é a felicidade que os cafeicultores de Guaxupé vão ter, porque esse é um programa exclusivo do município de Guaxupé. Então, os produtores de Guaxupé têm muita sorte, são muito abençoados. E para os interessados que quiserem, quem deve procurar? Então, os interessados devem procurar o escritório da EMATER em Guaxupé. O escritório da EMATER fica na Rua Coronel Joaquim Costa, número 183, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. E tem prazo para inscrição ou não? Não, não. Não tem prazo. O programa é voluntário, ele é gratuito, mas não tem prazo para inscrição, não. É só querer participar. O programa é voluntário, ele é gratuito,